Cena 7 Querem saber quem é a miúda do café? Então atentem nesta apresentação da Transfusion. Mais um dia sem sorrir, só me pede o que não tem, nem os olhos põe em mim, não repara no que eu sei. Não me vi, não repara no que eu sei. Eu sei. Dou-lhe o que me foi pedido, com um toque de voz tem, para mostrar ao gen si, a mulher que ele não tem, não tem, a mulher que ele não tem. Dou-lhe o que me foi pedido, com um toque de voz tem, não repara no que eu sei. Dou-lhe o que me foi pedido, com um toque de voz tem, não repara no que eu sei. Mas a vida mesmo assim, mais uma dança só para mim. Não fiz por mal, não fiz por mal, visto que era natural. A luz do dia em mim, consegue não me faz ver mal. Mas a vida mesmo assim, mais uma dança só para mim. Chega de sorriso lar Quero-me dar o que não tem Não desvio o olhar Quero saber o que eu já sei Sem sentir Quero saber o que eu já sei O que eu já sei Dá as costas, traça planos Para a noite me encontrar Põe o salto e o batom Sei o que me faz dançar Que o sentido neste jogo Era para te mostrar Que a miúda do café Onde há cartas sem ganhar Não fiz por mal Não fiz que era natural A luz do dia em mim Consegue, não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, ah, ah Não fiz por mal Não fiz que era natural A luz do dia em mim Consegue, não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, ah, ah Não fiz por mal Não fiz que era natural A luz do dia em mim Não, não Consegue, não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, ah, ah Não fiz por mal Não fiz que era natural A luz do dia em mim Consegue, não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Yeah A luz do dia em mim Obrigada.